Você tem feito, eu vi lá nos vídeos, que você faz muitas artes em objetos aleatórios. Qual, maçaneta, né? Eu vou desenhar na maçaneta do quarto da minha mãe. E aí eu colei com fita crepe mesmo na porta da minha mãe. Daí eu passei a tinta com uma misturinha que eu fiz com guache. E a ideia é que a maçaneta seria mais um tentáculo. É, laptop, não sei. O que já foi o mais aleatório que você já fez assim? Ela sabe tudo, né? Ela sabe. Ela sabe. Segredores assíduos. Eu tenho um quadro desenhando em coisas até que a minha mãe perceba. É. Como que é isso aí? Desenhando em coisas aleatórias até que a minha mãe perceba. Ah, que legal. É um quadro que eu fiz porque eu gosto muito de organizar meu canal em quadros, mini quadros. Assim que, ah, de três em três meses eu vou mudando. Mas também me ajuda na questão do bloqueio criativo. Porque às vezes eu não tenho uma ideia, eu falo, ah, peraí, faz tempo que eu não faço esse quadro aqui. Aí eu vou e faço. Ah, você já resgata. Eu já resgato alguma coisa. Às vezes eu até esqueço que eu tenho alguns quadros. Você vê o vídeo do canal, aí se lembra que tem esse quadro, aí você... É, aí eu volto. Já tem um direcionamento. É mais fácil, assim. É bom consultar o canal pra ver o que você já fez. É, que eu não faço faz tempo. Tipo, vocês começaram falando do... Qual que é aquele quadro que vocês falaram agora? É, desenhando a cara dos meus seguidores. Esse. Eu tô perguntando pra elas sobre o meu canal. Esse mesmo. Faz tempo que eu não faço esse quadro aí. Então, aí já me resgatou. Caramba, faz tempo que eu não faço esse. Talvez eu faça na próxima semana, sabe? Sim. Mas em relação ao que você perguntou, esse quadro que eu fiz agora, eu tô fazendo agora de desenhando em coisas aleatórias da minha casa, talvez o mais aleatório tenha sido um... secador? Eu não sei. Foram todos bem doidos. Tem o do garfo. Tem o do garfo. O do garfo ficou muito legal. O que a minha mãe fez eu comer. E um chuchu com tinta do garfo depois. A minha mãe se vingou de mim. É uma mãe escorpiana, né? Eu desenhei no garfo. E esse quadro é pra atasar na cóvida dela mesmo. Que ela vê as coisas pintadas em causa. Mas minha mãe não é brava desse jeito, enfim. Então, por isso que eu faço. Que signo você? Eu sou taurina. E aí eu fiz uns desenhos assim. Eu fiz num garfo, na faca e numa colher. Cada um quadro. Fiz um Van Gogh. Fiz Monet. E eu fiz a Mona Lisa. E aí eu deixei ali. Um negócio... Na gaveta de talher. Nada. Ficou quietinha. Uma paz. Aí um dia ela virou pra mim e falou assim. Filha, eu fiz um chuchu. É... Pra você comer mais tarde, tá bom? Tá bom. Minha mãe costuma fazer... O chuchu. Minha mãe costuma fazer comida pra mim mesmo, assim. Por causa dessa correria que eu tenho, da faculdade. Chuchu é incomum. Eu sou vegetariana. Eu tô acostumada a comer umas coisas e... Eu falei, não, tá. Chuchu. De boa. Aí mais tarde ela manda uma mensagem. Filha, comeu o chuchu? Eu ainda não, mãe. Ela quando comer, manda uma mensagem. Aí eu... Isso aí tá... Aí eu comi o chuchu. De boa. Ela comeu o chuchu? Tá gostoso? Tá uma delícia, mãe. Tem que lojar, mamãe. Tá uma delícia, mãe. Muito gostoso. Ela mandou um vídeo. Mandou um vídeo na hora da preparação do chuchu. Ela pegou... Ela fez o chuchu com uns talheres de tinta. E ela, ó... Ali, ó... Vai comer chuchu com tinta. Bonito, né, criatura? Olha isso. Você colocou isso aqui dentro da gaveta. Escondido. Vou refogar isso aqui com essa tinta aqui, ó. Você vai comer. Ela fez o chuchu com tinta pra comer. Que encatida. É isso, galera. Se você gostou desse corte, com certeza você vai gostar do episódio completo. Vai na descrição, pegue o link, acesse lá. Se inscreva, deixe o seu like e ative as notificações. Um grande beijo. Valeu. Plugado Podcast. O melhor do Brasil.